Olá, malta! Sejam ouvintes a mais um vídeo, o meu nome é Hugo Santos e este é o canal O Teu Carro de Sonho. Pessoal, já sabem, se não subscrevem o canal, vão lá subscrever, não custa nada, é de graça, como se chama dizer, deem a vossa forçazinha, subscrevam o canal, se já subscrevem deixem aí o vosso like, o vosso comentário, gosto muito de ver os vossos comentários, muita malta daqui do canal percebe muito de carros, eu gosto muito de partilhar conhecimento convosco e vocês partilharem o vosso conhecimento comigo. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, por isso pessoal, continuem a dar o vosso apoio. Bem, hoje temos aqui o Kia Soul do 2006, o elétrico, ok? Que digamos que é um elétrico para toda a gente. Já sabemos que o topo dos elétricos neste momento é a Tesla, ok? Se calhar os Teslas estão um bocadinho mais à frente dos outros, com o Supercharger em vários sítios, pela Europa fora, por Portugal fora, mas no entanto há soluções para quem não tem uma carteira tão chuchuda, como se chama dizer, e que quer nem mesmo ter um carro elétrico porque poupa de facto bastante dinheiro. E então a Kia lançou aqui um carro que eu acho que é uma ótima solução, sinceramente. Vejam lá o vídeo, agora venha e entram com o carro, vejam lá umas imagens do carro. Até já! Tchau! 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 E pronto pessoal, já estamos aqui com o Kia, vamos agora conduzir um bocado o carro. A nível de prestações, é um carro elétrico com 110 cabalos, portanto isto não é um carro muito rápido, é um carro rapidinho, claro que se mexe bem, é um carro interessante de conduzir, é um carro que se conduz bem. Sabemos que o intuito dele acima de tudo é ser económico. Ora bem, a Kia criou a bateria com a maior densidade que existe, isto é, nem a Tesla consegue tanto, que é uma bateria com 27 kW, conseguir aproveitar o máximo possível, o tamanho dela, para fazer o máximo possível de quilómetros. Então eles anunciam 250 km de autonomia. Bem, e sem ser um bocado otimista, porque depois existem as regras, não sei o que, realisticamente é um carro que se consegue fazer, entre os 170 e os 210, 220 por aí. O que é interessantíssimo pessoal, sinceramente, para um carro que custa cerca de 20 mil euros, claro que é um carro usado e tudo mais, mas mesmo novo não era assim tão caro, eu não sei dizer quanto é que custa novo, mas penso que é na ordem dos 35 ou 40, perto disso. É uma ótima solução, para quem não pode gastar 50 mil euros para comprar um Tesla, ou seja o que for, e quer na mesma ter um carro elétrico, e da mesma forma que o Tesla, e este, não tem, como nós sabemos, não tem yoke, para quem tem empresa tem IVA dedutível, tributação autónoma também não tem, portanto é um carro que não deixa de ser o mesmo conceito do Tesla, ok? Embora, são carros diferentes, de gamas diferentes, ok? Mas o conceito elétrico está aqui. Ok, a nível interior, devo dizer que estes bancos, eu gosto bastante, parecem uma espécie de um sofá, até o próprio tecido, parece um tecido de um sofá, mas é muito aconchegante. Nós estávamos aqui, a posição de condição é altinha, porque isto é um crossover, uma espécie de um SUV, e vamos aqui altinhas, vamos super bem, o carro é confortável, não vejo nada de errado a nível de posição de condição. O volante também dá para ajustar para cima e para baixo, portanto tem aqui várias afinações, portanto é um carro que até se conduz bem, muito sinceramente. Pronto, a nível de interior, isto é um carro que tem um multimédia interessantíssimo, é um acrato até diz que funciona muitíssimo bem, dá-nos imensas informações, como temos aqui uma navegação já bastante evoluída, bastante interessante, a nível multimédia também temos a PNUSB, cartão ST, essas coisas todas, e tem uma particularidade, que é, nós fomos aqui ao modo EVIA, nós conseguimos saber os postos de carregamento que temos aqui perto, ele diz-nos essas informações todas, é um carro nesse particular que é muito fixe, portanto, se nós precisamos de carregar, conseguimos ir carregar aos postos, ele diz-nos onde é que temos aqui, sempre próximo, sempre à mão. Pronto, não são super-charges da Tesla, carregam em 20 minutos, muito rápido, em 20 minutos temos logo 80% no Tesla, mas aqui temos, alguns deles são bastante rápidos inclusive, e como é uma bateria muito mais pequena, o carro acaba por ser rapidinho a carregar. Uma carga em casa demora normalmente 8 horas, portanto, é muito simples, a chegarmos a casa, enquanto pomos o telemóvel a carregar, metemos o carro a carregar também, e para o dia a seguir já temos mais de 200km para fazer, ok? Portanto, por aí já vemos que, pá, não é assim tão difícil ou complicado ter um carro elétrico. Claro que se nós quiser fazer mais de uns 200km de autonomia num dia, então aí vamos ter que ir a esses postos de carregamento e pagar alguma coisa, porque aí efetivamente paga-se. Pronto, o carro é confortávelzinho, é um carro que a nível de andamento não é estupidamente rápido, faz cerca de 10 segundos. Mas tem um binário instantâneo, típico dos carros elétricos, vamos carregar aqui um bocadinho, e é o que eu digo, o carro mexe-se bem, até curva bem, porque o próprio volante tem a afinação para meter no modo Sport, e o carro fica mais engraçado, fica um carro mais divertido de conduzir, sinceramente é muito porreiro. Se nós quiser poupar, temos que meter aqui no modo B, que ele faz mais regeneração da bateria, e então conseguimos sempre fazer mais um bocadinho de quilómetros, que ele faz mais regeneração. Outras coisas a mencionar, este carro tem bancos aquecidos, tem volante aquecido inclusive, temos cruise control, temos uma série de gadgets multimédia, e não só com o carro de facto de trás, então tem um carro a nível de tecnologia bastante evoluído, ok? E não esquecer que a Kia dá 7 anos de garantia integral, não só das baterias, do motor das baterias, etc, mas do carro todo, portanto não é todas as marcas que fazem isso, 7 anos é muita coisa, este mesmo sendo 2016, ainda tem 4 anos de garantia integral, portanto isso é um ponto a favor da Kia, que eu acho que eles fizeram aqui um projeto bastante interessante. Bem, mencionar mais uma coisa ou outra sobre este carro, a bagageira atrás é interessante, é uma bagageira que dá perfeitamente para o dia-a-dia, tem um fundo debaixo da bagageira para guardar os cabos, e não só, para guardar outras coisas, se for preciso, e os bancos são relativos, portanto, mesmo atrás tem um espaço generoso, conseguem andar 5 pessoas, não digo fácil, mas bem, não é algo complicado, portanto acaba por ser um carro que é confortável, tem um sistema de som multimédia muito engraçado, e acima de tudo é super silencioso, o carro é super, super silencioso, mais que um Tesla, mais que outro carro que eu tenho a conduzir, não sei, isto é mesmo super zen, isto não se devia chamar Kia Soul, devia se chamar Kia Zen, porque de facto o carro é muito, muito, muito tranquilo. Pessoal, é um carro que tem tudo aquilo que os carros modernos têm, que oferece tudo, é um carro que oferece a melhor economia que nós podemos ter, portanto, já sabemos se não temos cheiro, não temos nada, é só chegar a casa, meter na tomada, ainda por cima tem um consumo médio, ali na ordem dos 12 kW, qualquer coisa do género, por 100 km, o que faz com que seja, digamos, quase metade do que aquilo que se consegue fazer num carro mais pesado que um Tesla, ou possivelmente que um Taycan, que ainda não experimentei, ou no I-Pace do Jaguar. Portanto, é uma solução, o que eu digo, super económica, para quem quer andar no dia-a-dia, para quem quer poupar, de facto, dinheiro, para quem quer ter um carro muito bem equipado a nível de multimédia, kit maus de livros, etc. Não falta nada aqui, muito sinceramente. Por isso, acho que é uma ótima solução, a melhor solução, uma das melhores, possivelmente, para quem quer comprar um carro elétrico e ter uma autonomia já bastante razoável. Bem, pessoal, isto foi aqui um elétrico para todos, é mesmo assim o nome, por isso, espero que tenham gostado do vídeo, continuem a seguir o canal, deixem aí a vossa força, o vosso comentário, eu gosto muito de ver os vossos comentários, como disse no início do vídeo, portanto, continuem a publicar aí. E pronto, pessoal, basicamente é isto, este foi o Kia Soul, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Um forte abraço! E aí Obrigado.